Oi, oi gente! Até no pedido do Rogério, assinante do nosso canal, eu vou ensinar agora, alguns processos de vetorização. Primeiro, a gente tem que entender a diferença entre a imagem em bitmap, que é mapa de pontos, e também uma imagem em vetor. Um bitmap, geralmente, tem a extensão JPG, que é muito comum você encontrar na internet, imagens desse tipo. Ela é composta por pequenos pontos, daí que vem o nome de mapa de pontos. Quando você aproxima esse tipo de imagem, dando um zoom muito grande, você consegue identificar essas espécies de quadradinhos, ou pontinhos, que são justamente os pontos a que a extensão se refere. É daí que vem o nome bitmap. E também, podem ser considerados os pixels, naquelas imagens que você tira através de câmera digital, ou imagens que sejam dimensionadas, utilizando esse padrão. A mesma coisa acontece se eu pegar uma foto da internet, eu consigo aproximar bastante o zoom, e aí você vai ver que nós temos pequenos quadradinhos, cada quadradinho desse tem uma cor específica. Justamente, isso é característico de uma imagem bitmap. A principal diferença entre uma imagem bitmap e uma imagem em vetor, é as possibilidades de ampliação. Quando você aumenta um bitmap, você consegue identificar facilmente as falhas, você na verdade, está aumentando a visibilidade desses pontos, cada ponto com sua cor. Já uma imagem de vetor, é diferente. Quando você aumenta ou amplia uma imagem, essa aqui é uma bitmap, mas quando você aumenta uma imagem em vetor, o programa na verdade, refaz os cálculos da imagem, tornando todas as linhas suaves novamente. Então, a diferença é que no bitmap, você perde qualidade, e no vetor não. Você pode ampliar a quantidade de vezes que quiser, e a imagem vai manter sempre a mesma quantidade. A gente vai ver essa diferença já. Aqui no CorelDRAW, então, eu vou importar primeiramente aquela imagem do desenho animado, para a gente ver como é que pode ser feita a vetorização. Vou colocar aqui em miniaturas, para a gente verificar. Vou importar a imagem, clico no OK, posso dar um clique na tela, e aí a imagem vai ser importada. Vou enquadrar aqui. Então, você observa o seguinte. Essa é uma imagem em bitmap. Se eu aproximá-los, eu consigo identificar os pixels, onde eles começam e terminam. E geralmente, o principal objetivo de vetorizar uma imagem, é para que a gente possa editar ela, mudar as cores, mudar a forma. E, a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, você pode fazer manualmente, utilizando as ferramentas Bezer, linha, as ferramentas de desenho, características do CorelDRAW. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a ferramenta Bezer. E aí, a gente pode ir cobrindo, separadamente, cada uma das partes que compõem o nosso desenho. Claro que isso é um procedimento bem trabalhoso. Você deve ir clicando em cada uma das áreas da imagem. Observe que a forma fica até meio diferente. Eu vou pintar aqui, esse contorno de vermelho, para a gente ver a diferença. Depois que eu desenho com a ferramenta Bezer, eu devo utilizar a ferramenta Forma, selecionar todos os pontos dessa forma que eu acabei de desenhar, observe que eles ficam selecionados, e convertê-los em curva. Dessa maneira, eu vou conseguir curvá-los do jeito que eu quiser. Inclusive, selecionando individualmente cada ponto, eu consigo editar a curva de uma maneira mais abrangente. Consegui editar aqui, e editando para cá. E eu vou repetindo esse mesmo procedimento, até eu preencher toda a imagem. Deixa eu tirar o contorno aqui. Claro, isso vai dar bastante trabalho. Mas, você vai ter muito mais liberdade para alterar alguns pontos dessa imagem da maneira que você quiser. Mas, o nosso amigo Rogério, ele quer saber se existe uma maneira automatizada de fazer a vetorização. Existe. Claro que depende muito do tipo de imagem que você está utilizando. Para esse tipo de imagem, a vetorização automática vai funcionar bacana, porque é uma imagem que a gente tem cada uma das partes dela bem definida. Para a gente vetorizar, ou rastrear como a gente chama essa imagem automaticamente, é muito simples. Você importa a imagem para o CorelDRAW, seleciona essa imagem e aciona o menu Bitmaps. Dentro dali, você vai encontrar as opções de rastreio. Rastreio rápido, que não vai dar opção nenhuma, ele vai fazer um rastreio meio que ninja, ele vai vetorizar a imagem automaticamente, mas de uma maneira pouco prática. E aqui embaixo, você tem duas opções que são bem interessantes. O rastreio da linha central, que é mais para desenhos de linha, ilustrações, alguma coisa do tipo. E aqui embaixo, nós temos o rastreio do contorno, que é a que a gente vai utilizar para esse tipo de imagem. Eu prefiro utilizar a opção Logotipo Detalhado, que vai me dar algumas configurações diferenciadas. Depois que a gente clica em Logotipo Detalhado, a janela do Power3, que é uma extensão do CorelDRAW, se abre. E aqui, a gente ainda tem as possibilidades de alterar, claro, o tipo de imagem que a gente vai rastrear. Lembrando que eu gosto mais do Logotipo Detalhado. Como é que funciona o Power3? O CorelDRAW consegue identificar cada um dos objetos da imagem, utilizando a informação de cor que cada objeto tem. Dessa maneira, ele consegue diferenciar onde começa, onde termina um traço, uma linha e uma forma. Utilizando esses controles aqui, nas configurações, eu consigo aumentar ou diminuir o nível de detalhe que essa imagem vai ter. Se eu diminuir o detalhe, olha só a diferença. A imagem vai ficando clara, com menos informações, com menos objetos. Então, eu sempre aumento esse nível de detalhe para o máximo. Mas, isso pode variar de acordo com a imagem que você está trabalhando. Aqui embaixo, tem uma opção interessante, que é remover o fundo. Então, a minha imagem original em Bitmap, ela tem um fundo branco. E eu posso marcar essa opção, remover fundo, e deixar escolher por automaticamente, que o CorelDRAW automaticamente identifica a cor de fundo que vai ser excluído. Então, observa que aqui, eu já tenho a imagem vetorizada. É só clicar no OK. Se você quiser mexer em mais algumas configurações, fica a seu critério. Você clica em OK. A imagem está vetorizada, e ele cria uma cópia dessa imagem por cima da imagem original. É só movimentar para o lado, e observa que a gente tem as duas imagens. Uma em Bitmap, que é a imagem original que eu já tinha, e a outra é a imagem vetorizada. Essa imagem é inserida no CorelDRAW agrupada. Eu posso selecionar e desagrupar aqui todos os objetos. E agora, você observa que eu posso editar cada um dos objetos separadamente. Vou colocar aqui essa cor, essa cor aqui. Então, a gente pode transformar esse objeto agora, livremente. Colocar aquela moreninha. Através das informações de cor, o CorelDRAW separa os objetos, pela informação de cor, cada uma das tem. Então, aqui a gente observa que tem o preto, como se fosse um objeto só. E dessa maneira, você tem a liberdade depois para editar com a ferramenta a forma, da maneira que você quiser. Deixa eu selecionar aqui, e vou apagar. Vou repetir novamente o processo com uma outra imagem, para a importar a diferença. Arquivo, importar. Na área de trabalho, eu vou pegar aqui uma outra imagem, que é um pincel que também está no formato que utiliza o Bitmap, que são os mapas de ponto. Da mesma maneira, eu vou clicar em Bitmaps, rastreio de contorno, logotipo detalhado. Abre essa janela do PowerTracks, e aí, a gente vai escolher as configurações de detalhe, de suavização, de suavidade do canto, vai tornar as bordas dos meus traços mais suaves. Já está marcada a opção, Remover Fundo. Clico no OK. O CorelDRAW cria uma cópia vetorizada por cima do original, é só arrastar para o lado, e a gente já tem aqui a imagem original, e a imagem rastreada. Dessa maneira, eu consigo desagrupar, selecionando e apertando o Ctrl-U, ou clicando aqui em cima, deixa eu de desagrupar tudo, para desagrupar uma vez. E aí, você pode alterar essa forma, da maneira que você quiser. Lembrando que esse rastreio automático, é muito útil para esse tipo de ilustração. É uma imagem bitmap, mas que você consegue definir exatamente cada um dos traços. O CorelDRAW vai ter uma facilidade enorme, para identificar cada uma das formas. E no caso de uma fotografia, o que acontece? Deixa eu apagar aqui, esse objeto. Vamos importar aqui, uma fotografia. Imagens muito complexas, como fotos, você já vai ter um pouquinho mais de trabalho, para fazer esse rastreio. Observe que tem uma foto, e ela está em baixa resolução. E eu vou utilizar aqui, o PowerTrace, clicando em bitmap, rastreio de contorno. Nesse caso, eu vou clicar novamente no logotipo detalhado, e a gente vai ver que a gente vai ter um resultado um pouquinho mais estranho, mais diferente do que a gente tinha nas imagens anteriores. O que está acontecendo aqui? Ele está apagando o cabelo dela, porque eu escolhi a opção Remover Fundo. Então, nesse caso, eu já não vou escolher a opção Remover Fundo, vou desabilitar aqui, para voltar o cabelo. Aqui, nós temos o nível de detalhe, que eu vou aumentar ao máximo. E você observa que a gente ainda não vai ter um resultado satisfatório. Aí, é que você deve escolher a opção que mais lhe satisfazer aqui no tipo de imagem. Então, ao invés de logotipo detalhado, eu vou alterar aqui em cima, para a imagem de alta qualidade. Vamos ver o resultado. Pronto! Olha só como ficou diferente. Então, com o nível de detalhe, suavizando aqui bastante os cantos, a minha imagem vai ficar ainda melhor. Está um pouquinho pesada. Pronto! É só clicar no OK, e a minha imagem está veturizada. Então, observem a quantidade de objetos que o CorelDRAW inseriu nessa imagem. Então, esse tipo de imagem, vai me dar muito mais trabalho para fazer uma edição, o que não é aconselhável. Se você quiser ter uma imagem melhor, mais bonita, você precisa fazer um tipo de arte diferenciável, que é aquela que você vai cobrir cada canto, editar cada uma das sombras do rosto, utilizando justamente a ferramenta BZE, as ferramentas de desenho, em conjunto com a ferramenta Forma. Esse tipo de rastreio automático, também pode ser combinado com o rastreio manual. Você pode vetorizar a margem inteira, fazer sempre cópias das imagens, e rastrear de maneira automática alguns pontos que sejam mais complicados. E depois, fazer o desenho manualmente de outras partes do seu material. E fica a dica aí, Rogério! Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, é só postar no comentário aí que a vai ajudar. Até a próxima aula gente! Tchau, tchau! Se você curtiu essas dicas, clique em Gostei, no canto inferior do vídeo. E, assine o meu canal, clica em Inscrever-se, na parte superior. Caso seja solicitado, clique em Faça Login, na caixa abaixo do botão Inscrever-se. Você será direcionado à tela de login, onde deverá fornecer seus dados e acesso à sua conta do Google, ou a mesma usada para entrar no Orkut ou Gmail. Após efetuar o login, você retornará à página do vídeo, onde deverá clicar novamente em Inscrever-se. Dessa vez, uma mensagem de confirmação aparecerá abaixo do botão. Se desejar, marque a caixinha de seleção, para receber um e-mail, a cada nova vídeo-aula do canal. E, em seguida, clique em Atualizar. Pronto! Agora, você pode acompanhar com exclusividade, todos os vídeos postados no canal. Eles podem ser acessados, utilizando a seta que está ao lado do meu nome, em cima da janela do vídeo. Além de tudo, você tem acesso direto ao perfil do meu canal. Agora, eu tô com leu de disposição. Tchau! 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 Obrigado.